Eu tô ganhando um pouco de retenção, mas isso é porque eu não tô bebendo a quantidade de água que eu precisava beber. Tô indo ali fazer meus exames. O Dr. Klein me pediu uma bateria gigante de exames. E são, tipo, mais de 40 exames, galera. Se der, eu vou deixar o print pra vocês de todos os exames que eu tenho que fazer. Tô com a receita digital aqui. Receita digital? Nesses lugares, às vezes, eles pedem tudo empréstimo, né? Ah, tem que ter papel, tem que ter papel. Pelo amor de Deus, gente. Estamos no século XXI, my brother. E aí, galera? Ligaram aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis. Galera, hoje eu já tô aqui fazendo meu cardio. Pra quem não sabe, eu tenho esse elíptico aqui em casa. Eu tô pingando, velho. Olha os pingos de suor. Eu tenho esse elíptico aqui em casa, né? Desde a época da VL House, que tinha sobrado alguns aparelhos. Eu fui e peguei esse elíptico. Coloquei aqui pra usar e tá me ajudando demais, cara. Por exemplo, hoje o dia acordou e tava chovendo, mano. Agora já parou. Mesmo que eu goste de fazer o cardio na rua, tipo, cara, não tem desculpa. Eu tenho um elíptico em casa agora, tá ligado? Antes eu não tinha essas coisas. Antes da minha casa tinha só umas escadinhas. E aí eu improvisava. Subindo, descendo, escarro. Subindo, descendo. Agora, graças a Deus, estamos aí com esse elíptico que vai ajudar a gente. Ó, o tempo, 38 minutos. Tô pensando em fazer... O mínimo que eu tenho que fazer é 40, mas tô pensando em fazer 45 pra gastar um pouquinho de energia a mais. Normalmente eu tava treinando em jejum, galera. Só que hoje eu não acordei muito bem pra treinar em jejum. Muita gente tá me perguntando, Lelis, eu posso treinar em jejum? Pode sim, cara. Desde que a sua última refeição do dia anterior tenha sido uma boa refeição. Com carboidratos, com proteínas e gorduras boas. Ou seja, não adianta no dia anterior você tomar um whey, entendeu? Dá 10 horas da noite, você toma um whey, vai dormir, quer acordar e fazer o treino em jejum. Não vai render seu treino, cara. Agora, você comeu um prato bom, comeu arroz, batata, frango, colocou ali ovo, entendeu? Eu passo de amendoim. Cara, dá pra você treinar em jejum uma boa. Porque o processo de transformação do carboidrato em glicogênio pra glicogênio muscular, pra ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a forma que o nosso corpo utiliza energia. Cara, pelo menos 6 horas nessa brincadeira, véi. Você não vai comer agora e daqui uma hora já tá utilizando energia, não. É 6 horas, então eu tô me sentindo bem agora pra fazer um cardio, mas não pra fazer um treino. E hoje, galera, é o seguinte. Eu tô indo ali fazer meus exames. O Dr. Klein me pediu uma bateria gigante de exames. Pra eu fazer exame de sangue. Pra ver realmente como que tá minha saúde pós-competição. Eu tô sentindo já. Eu tô ganhando um pouco de retenção. Mas isso é porque eu não tô bebendo a quantidade de água que eu precisava beber. Preciso de pelo menos 5 litros de água. Ontem eu devo ter tomado uns 2,5, 3. Que é muito pouco pra mim, entende? Então, assim, eu preciso melhorar nesse sentido e ver como está a minha saúde. Pra aí sim puxar uma nova preparação. Onde o foco vai ser ganho de massa. Por enquanto, mesmo querendo ganhar massa, os cardio se mantêm pra tentar deixar o BF, ou seja, o percentual de gordura mais baixo. Então é isso, galera. Tem LEDs fazendo exame, tem like, tá? Chega deixando like nesse vídeo. Além dos exames, acho que eu quero mostrar pra vocês hoje algumas coisas em relação a minhas empresas. Baratos suplementos, VL Fitness. Hoje tem muita reunião, tem muita coisa pra fazer. Então, acompanha comigo esse dia, viu? Tamo junto, galera. Obrigado a todo mundo que acompanha. Mas não esquece, deixa o seu like aqui embaixo, é muito importante, tá bom? E além do like, cara, se inscreve no canal. Eu tô morrendo aqui, velho. Se inscreve. Clica pra se inscrever no canal. É só clicar no botão vermelho de se inscrever aí embaixo. E vambora. Vou acabar esse cardiozinho aqui. E partiu fazer exames em jejum. Vai dar bom. Só pra deixar registrado pra vocês, tá? Foi cinquentinha. Cinquentinha. Engano de suor, velho. Engano. Vambora. Galera, se liga que hoje nós vamos sair de look novo, viu, velho? Tipo assim, eu tô cheio de algumas roupas da Meet que chegaram aqui em casa. Tem tempo já, só que, tipo, não deu nem tempo de eu parar pra ver elas, entendeu? Olha aqui, eu vou te mostrar pra vocês, olha. Só pra vocês terem ideia. Eu já falei que meu guarda lá não repara bagunça. A câmera tá até meio suja, velho. Falei pra vocês que minhas roupas são tudo da Meet. Olha ali em cima, velho. Isso aqui é tudo roupa nova que chegou, galera. Não experimentei nenhuma dessas ainda. Deve ter muita roupa top. E algumas também eu vou... Tipo assim, mano, não tem como eu usar esse tanto de roupa que chega da Meet pra mim, entendeu? Graças a Deus, tipo, é uma parceria que eu levo em consideração só as roupas. Eu já falei pra vocês mil vezes, vou lá de novo. Tô nem aí pro dinheiro que tá chegando. E chega muita roupa, cara. Então eu vou dar algumas ali pro meu pai, dar algumas pros amigos meus. Ver se eu distribuo alguma na academia, entendeu? Fazer de brinde, sorteio. Mas algumas realmente eu tenho que ter, por exemplo, essa aqui da Meet Gang. Olha, tipo, algumas não tem como eu não ter. Até porque quando a gente vai fazer sessão de fotos e tal, tem que ter algumas coleções específicas, né? Então, por exemplo, olha essa, velho. Olha isso. Na frente, Meet Gang. Olha atrás. Meet Gang, velho. São roupas com corte, galera. Que valorizam muito o seu shape, cara. Tipo, essa aqui, ó. Você vai ver. Hoje eu vou treinar o ombro, my brother. Se eu treinar o ombro e botar essa camisa depois, mano, eu fico cabuloso, velho. Tipo, ela valoriza muito o corte no ombro, entendeu? Então, tipo, pro seu que tá saindo, às vezes vai pra um rolê, pra treinar. Cara, dá pra usar em qualquer situação as roupas da Meet. Então, não esquece, vai no site da Meet e usa o cupom LEDS pra você ganhar um desconto muito legal. Ó, nem olhei no super ainda, mas já sei que tá da hora, velho. Ó, tá da hora, galera. Olha a verdade, velho. Olha isso, galera. Olha, eu falei, velho. Não precisava nem olhar, mano. Olha isso, galera. Olha o corte, como é que fica, cara. Olha isso aqui. O corte no braço, o detalhe aqui atrás, como é que fica. Tá vendo? Olha o ombro, como é que fica bem marcado. Tá vendo? Então, a Meet, galera, roupas que valorizam o seu shape, velho. Mesmo se você não tem shape, vai parecer que você tem um pouquinho com a roupa da Meet, tá? Então, link na descrição, meetoficial.com.br. Use o cupom LEDS pra você ganhar um desconto muito legal. Essa é a ideia. Agora eu tô bonito, velho. Porra, vou tirar o exame de sangue no estilo. Vambora. O jipão tá aí, lavamos ele. Olha como é que agora ele tá bonitão, ó, galera. Agora o jip tá, ó, pega o reflexo, ó. Pega o reflexo, só pega. Ó, só pega. Não dá pra ver nada, galera. Cabuloso demais de pão. Ele tava meio batido e tal, mas foi, na verdade, só do outro lado, né, galera? Olha aqui, o carro em si ele tá bonitão. É porque aquelas ali, vocês falaram que eu tinha batido, carregaçado, carregaçado e nada. Foi só a porta, velho, aqui, ó. A porta realmente deu uma zoada. Essa porta aqui desse lado. Tá nem dando pra ver direito, pra te falar a verdade. Mas essa porta aqui tá zoada. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas aqui, ó. É, dá pra ver bem. É, dá pra ver até demais. Deu uma amassada cabulosa aqui, mas é só. O resto de raspado e tal, não dá pra ver nada, meu irmão. É porque realmente o carro não tava sendo lavado. Agora que ele tá lavado, o jipão tá igual o carro do Batman. Vambora. Tô pensando em trocar a cordeira, hein, galera? Tô pensando. Vamos ver. Vamos vendo, vamos vendo. Agora é hora dos exames. A única coisa que eu tô com medo desses exames, mano, sabe o que que é? É que eu tô com a receita apenas digital. Eu tô com a receita só no celular. Tipo, a receita que eu digo pedido dos exames, né? E são, tipo, mais de 40 exames, galera. Se quiser eu vou deixar o print pra vocês. De todos os exames que eu tenho que fazer, são, tipo, 44 exames, se eu não me engano. É muita coisa. É realmente, de fato, um check-up completo aí que o doutor Klein pediu pra mim. Pra ver como que tá mais saúde, velho. Então, eu vou ter que fazer isso aí. Vai tirar sangue pra caramba. Provavelmente eu vou ficar até um pouco fraco depois de tanto sangue que vai ter que sair ali pra fazer os exames. Vai ficar brocha. Mas eu tô com medo da receita. Não dá porque eu tô só com a receita digital. Esses lugares, às vezes, eles pedem tudo impresso, né? Ah, tem que ter papel, tem que ter papel. Pelo amor de Deus, gente. Estamos no século XXI, my brother. Mas é isso. Vamos embora, galera. E aí, galera, consegui estacionar. Praticamente cheguei no lugar aqui agora e só ver se eu vou conseguir fazer os exames, né, cara? Se vai precisar de imprimir essa receita. Se precisar de imprimir, eu vou lá na Barato Suplementos, né? No estoque, na verdade, na loja física que a gente tem lá na VL Fitness Academia. Vou lá, faço a impressão, volto aqui. Porque parece que eu tenho até três e meia da tarde pra fazer os exames. Eu tô em jejum, agora são quase meio-dia, cara. Na verdade, eu queria até ter feito um pouco antes os exames. Mas hoje, velho, acordei quebrado, mano. Você tá maluco. Mas é isso, galera, aqui, ó. Essa aqui é a cidade que eu nasci. Cidade de contagem em Minas Gerais, galera. Vamos embora pra cima. Dominar a cidade, colocar várias VL, vários tudo, velho. Vamos pra cima, galera. Essa é a ideia. E agora, vamos ver esses exames, cara. Eu não vou mentir, cara. Eu não tô tão preocupado assim com os resultados, não. Não acho que vai dar algo tão inesperado. Vamos ver. Mas da outra vez eu também achei que ia dar bom e não deu tão bom, não. Tudo bem? Qual é que você tá fazendo agora? Eu tenho que mandar. São vários exames, na verdade. Eu tô com a receita digital aqui. A receita digital? Estamos no século XXI, my brother. Tá, vou te mandar agora. Galera, eu já tô aguardando aqui. Deu tudo certo, graças a Deus. Tô aguardando o atendimento. Só pra vocês terem uma ideia do tanto de exame que eu vou ter que fazer. Olha isso, galera. Hemograma, triglicérides, colesterol, totaga, DL, LDL, insulina, prolactina. Tudo relacionado a hormônio, cortisol, testosterona livre, testosterona total, estradiol, TGO, TGP. Mano, é muita coisa, cara. Creatinina, ureia, T4, T3, progesterona. Mano, é muita coisa. Catecolaminas, olha. 42 ao todo, olha. São 42 anos. Acho que eu vou sair daqui sem sangue nenhum no corpo, hein, velho. Eu acho que eu já vou sair procurar um lugar pra eu comer, my brother. Eu vou ficar com fome pra caramba, velho. Já são o quê? Agora são meio-dia. Já começou a dar fome agora, velho. Eu ia até fazer uns negócios aqui depois de fazer o exame. Acho melhor ir pra casa comer. Depois eu resolvo minha vida. Liberou? Liberou? Já 13. Tinha 13 saiu, gostado. Obrigado, João. Valeu. Bom, galera, foi de boa aqui, ó. Já tô com... Tá até saindo um negocinho no braço aqui. Já fiz os exames. Até que não tira tanto sangue igual, pensei que ia tirar, não. Foi bem tranquilo. Eu tava cheio de coisa pra fazer, cara. Tipo, muita coisa. Mas eu acho melhor ir em casa agora, comer, pra não correr risco de passar mal ou ficar sem disponibilidade de proteína no corpo, sabe? Vou em casa, vou comer, fazer um omelete, talvez um mingau de aveia. E vamos continuar o dia que hoje o bicho vai pegar, velho. Hoje o Lely está na correria total aqui em BH. Vamos embora, galera.